E aí vai ver o consumo de água, pra ver se diminuir. Por isso que não há necessidade de deixar perto. Eu não sei, porque então é o primeiro que eu deixo. Me voltou de novo, porque eles estavam querendo me deixar perto. Ah, é? Porque todo mundo estava fazendo no chucho. Você só ligava no telefone? Você só ligava, daí a gente fala, não, né, em casa tem um vazamento. Ah. Aí ele descontava. Mas não sei se é porque faz tempo que eu estou ligando, né? É, pode ser também. E assim, deu de coincidência que os apartamentos têm vazamentos também? Então o que eu achei? Ah, consertou nos apartamentos, então mês que vem vai vir mais baixo, né? E não vinha. Só que ele só negocia se der mais que 50%, né? Ah. Nesse mês que deu bastante isso. É, desconta o esgoto que você sofre. Na realidade é só descontar do esgoto. É, pelo menos é caro, né? É. Ah, já ajuda. É, ajuda, né? Ixi, irmão. Me dá um desconto. Sim, não. Já ajuda bastante. É que eu acho que prédio pequeno também, prédio grande já... É muito molhador. É mais tratado. Aí já levou o alicate, né? Quer dar? Ó. Aí tem que encerrar e trocar os mesmos, ó. É. É um alicate com o sistema aí. Pega lá para nós o alicate. Não. É um alicate com o tom. Não, só tem que saia caro. Não. Tá certo. Ó, tá certo. Ó, onde ele tá vazando? Aqui? Estou roxo ali. Aí abre, abre. Não, eu acho que botou a bicha na frente. Aí, ó. Beleza, aí pode tirar. Um pano. Aí, no caso do... Quando eu completar, não dá pra colocar aquele tijolinho aqui embaixo pra ele ficar trabalhando? Não pode, isso aí tem que trabalhar. Não, tem que fazer um cavalete agora. Tem que fazer um cavalete, se você deixar fixo, porque ia acontecer isso aí, mas isso aí... Vamos fazer um cavalete aí só pra nós... Ficou fixo. Ah, ficou fixo? É. Abra ele pra mim, deixa eu ver. Não precisa nem filmar ele aqui. Tá se é canto 32, cara? Xiii. Não tem não. Vou pegar aqui dentro. Acorda, atingiu, eu tô filmando. Tá achado. Tá achado. Tá achado. Tá achado. Tá achado. Onde? Aqui. Deixa eu colocar aqui pra eu tirar. Aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Tá aberto lá? Pega a luva aí, tem redução ali. De 32 pra 3 quartos. Tá achado no meu gosto. Tchau.